Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui reunidos para uma aula muito legal. Equipe de Educação Física, vamos falar de dança. E para dar uma aula caprichada com vocês, aqui o professor de Música Everton. E aí, galera! E aí, galera! Estamos aqui e nós vamos começar a falar da estrutura da música, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa saber é a pulsação. A pulsação é uma coisa que está muito presente na nossa vida já. Se a gente colocar a mão no nosso coração, a gente vai ver que o nosso coração está batendo em uma velocidade constante. Se a gente andar, também a gente anda em uma velocidade constante, tá bom? A gente pode sentir o pulso como se a gente estivesse no baixo. Ó, um, dois. Aí eu canto uma música. Quando olhei a terra, bendi, qual poderai de São João? Viu? Então, a música funciona assim. A nossa pulsação da música. E aí a gente vai falar também de ritmo. O ritmo, ele é a organização do som em silêncio através do pulso. O pulso, ele está aqui. E o ritmo pode ser assim. Ó. Tá? Esse ritmo, ele está exatamente junto com o pulso. Só que eu posso dividir esse pulso também em duas partes. Viu? Ficou duas batidas em cada pulso. Então, eu posso dividir isso em quatro partes. Aí vai ficar quatro batidas em cada pulso. Depois da justificação do professor F, que ficou muito legal, o tio vai introduzir a coreografia dentro do ritmo. Aliás, coreografia não é necessário música. Porque a gente pode fazer a coreografia sem música. Mas, como o tio já explicou como é a batida, o ritmo, a coreografia pode ser colocada dentro desse ritmo. Ou das batidas. Ou também não precisa ser. Que pode também você interpretar a letra da música. Vamos supor. Uma música lenta. Batida lenta. Aquela música é cantando. Quando não é? Aí eu ponho na coreografia. Pode ser machano. Pode botar a mão. Dos braços. Aí se acelerar a luz. Pode o braço. O ritmo. E a coreografia. Você que vai usar do jeito que você quiser. Agora, tem outra coisa da coreografia que é muito importante. É o espaço coreográfico. Você vai pegar o espaço onde você vai dançar a sua coreografia. E tem que utilizar ele todo. Você não pode fazer uma coreografia parada. Você vai ter que tentar se deslocar. E a dança é igual a matemática. Aliás, tem muita matemática. Porque a gente pode fazer uma dança em forma geométrica. Ou no quadrado inteiro. Mas, para uma coreografia ficar muito legal, o bom é usar todo o espaço coreográfico. Todo o espaço que você tiver. Não ficar parado. Daqui a pouco, a gente vai colocar uma coreografia com estilo. E eu quero que vocês prestem atenção e repitam. Um pouquinho, outro é diferente. Ok? Um abraço. E galera, nós vamos fazer agora uma coreografia da música Liga da Justiça. Então, vamos aprender como é que faz a marcação coreográfica. Vamos lá? Sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E a gente vai mudar. Quando você fizer o oito, a gente muda. Essa marcação pode ser feita de dois em dois. Pode ser feita de um quadro em quatro. Pode fazer um mais três. Vai depender como você vai querer compor a coreografia. Ou o gênero, o tipo de música. Tá? Então, a gente começa. Vamos lá, de novo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos mudar. Aí a gente marca. Um, dois, três e quatro. Viu? Aí a gente fez um tempo, dois tempos. Três tempos, quatro tempos. Cinco, seis, sete, oito. Usando só dois tempos. Certo? Aí tem mais... A coreografia vai aumentando. Mas sempre a gente vai usar. Passos que doem. Dois tempos. Quatro tempos. Oito tempos. Vai depender como você queira criar. Outra forma de fazer a coreografia. A gente vai explicar agora. Que é o deslocamento para a gente usar o espaço coreográfico. Então, vocês lembram que nós falamos sobre formas geométricas na marcação da coreografia. E é o que a gente vai fazer agora usando quatro tempos. Lembra que o professor Everton falou? O professor Ronaldo falou da questão do tempo. Para a gente adquirir ritmo com a mão da coreografia. É isso que a gente vai fazer agora. Primeiro, nós vamos fazer um quadrado usando quatro tempos. Então, vamos lá, professor Ronaldo. Começou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, mais quatro. Um, dois, três, quatro. Um quadrado. Agora a gente vai fazer um triângulo usando os mesmos quatro tempos. Vai? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? E por último, o circo. E a gente vai usar as palmas para fazer essa marcação de quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza, pessoal? Essa é a marcação. É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal. Olha o super medo, leva aí! É mais uma do verão. É mais uma do verão. Se eu fosse um super herói, eu estaria... Em casa, cuidando da minha família. Eu呼 Eu estou um super herói, eu estou aqui! Obrigado.